Olá, gente! E aí? Pronto para a nossa quinta aula, unidade 2? Espero que sim, porque eu estou, ó, no pique. Então tá bom, vamos começar essa aula. Então a gente vai falar de quê hoje, né? Vou dar a introdução para vocês. Então eu vou continuar usando o THE, que é o pronome possessivo, né? Que é DELES ou DELAS. E juntamente com esse DELES ou DELAS, que é o THE, a gente vai usar algumas agora WH-Questions, ok? E mais alguma coisa que tiver aí das lições passadas, que eu não estou lembrando agora. A gente vai fazer a lição à medida que for vindo a minha cabeça, a gente vai acrescentando o que precisa acrescentar. Então sem mais demora, vamos começar essa aula então. Valendo! Ok, então vamos começar a aula com o KEN. Hoje eu vou ter companhia, vai ter gente me ajudando. E como sempre a KEN é o Harry e a Kimberly Green. Vou pedir os dois para me ajudar, tá bom? Então você vai começar perguntando, TITIA, quem são eles? Ok? Who, who are they? Who are they? Aí eu vou falar THE, Harry and Kimberly Green. So who are they? THE, Harry and Kimberly Green. Aí você vira e fala assim, TITIA, mas onde que eles estão? Que lugar é esse aí que vocês estão? E eles estão na escola aqui comigo, né? Então WHERE ARE THEY? WHERE ARE THEY? Aí eu vou falar THE, at school. THE, at school. Lembra que eu falei na aula passada que o AT sempre vai acompanhar SCHOOL ou vai acompanhar HOUSE. Então sempre que você estiver em casa, I'm at home. Se estiver na escola, AT SCHOOL, ok? Então, WHERE ARE THEY? WHERE THEY? THEY'RE AT SCHOOL, ok? THEY'RE AT SCHOOL. E aí a gente continua o nosso bate-papo. Aí você fala assim, Pessoa, onde que estão os livros deles? Aí eu vou falar que está em cima da mesa, né? Da mesa deles, não na minha, na deles. Então WHERE ARE THE BOOKS? WHERE ARE THE BOOKS? Vou falar os livros deles estão em cima da mesa deles. Então THE BOOKS ARE ON THE DESKS. THE BOOKS ARE ON THE DESKS. THE BOOKS ARE ON THE DESKS. E aí você continua perguntando, onde que fica a casa deles, por exemplo, né? Uma pergunta diferente. Onde fica a casa deles? Eu vou falar, a casa deles fica nessa rua, nessa mesma rua aqui da escola. Então como é que vai ficar? WHERE IS THE HOUSE? WHERE IS THE HOUSE? THE HOUSE IS IN THE STREET. THE HOUSE IS IN THE STREET. THIS STREET. Então como é THIS, S, AND STREET, S, então eu não falo THIS STREET. Eu falo junto um S só, THIS STREET. Então como é que fica? THE HOUSE IS IN THE STREET. SO WHERE IS THE HOUSE? THE HOUSE IS IN THE STREET. Aí você vai continuar perguntando, eles falam assim, aonde que tá o professor deles? O professor deles é eu. E aonde que eu tô? Eu tô na sala de aula, eu tô dentro da sala de aula. Então como é que vai ficar? WHERE IS THE TEACHER? WHERE IS THE TEACHER? THE TEACHER IS IN THE CLASSROOM. THE TEACHER IS IN THE CLASSROOM. Ok? Tô dentro da sala de aula. E aí você vai perguntar assim, ué, teacher, nós estamos na Inglaterra, que chove sem parar. Esse tempo é doido, né? Melhor que tem sol, tá chuva, chuva, sol, sol, chuva, frio. E aquela confusão, né? Sol, chuva, frio, frio, sol, chuva. Então, né, eles têm que ter um guarda-chuva sempre com eles, né, pra prevenir. Melhor prevenir, né, gente? Que a gente nunca sabe. Então sempre que a rega um guarda-chuva, você tá na Inglaterra, isso aí já é conselho, tá bom? Então eu vou perguntar, onde que tá os guarda-chuvas deles? E vai estar debaixo das mesas deles, ou debaixo das carteiras. Então como é que eu falo isso? Então a gente fala, where are their umbrellas? Where are their umbrellas? Aí você vai falar o quê? Their umbrellas are under their desks. Their umbrellas are under their desks. So where are their umbrellas? Their umbrellas are under their desks. Ok, pra gente finalizar com chave de ouro, última pergunta, onde que estão os cadernos deles? So where are their notebooks? Where are their notebooks? Where are their notebooks? E os cadernos vão estar sobre, né, em cima das carteiras deles. Their notebooks are on their desks. Their notebooks are on their desks. Their notebooks are on their desks. E é isso aí, gente. Finalizamos essa aula. Vou deixar vocês na companhia do Wayne. Prestem atenção, repitam junto com ele e vejo vocês na próxima aula. Bye, 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 bye. Who are they? They're Harry and Kimberly Green. Where are they? They're at school. Where are their books? Their books are on their desks. Where is their house? Their house is in this street. Where is their teacher? Their teacher is in the classroom. Where are their umbrellas? Their umbrellas are under their desks. Where are their notebooks? Their notebooks are on their desks. They're literally in the classroom. They're delivered by the teachers. They're out there. They're on their desks. They're provided by the santoreza. They're done with theirches. They're welcome to their house. pilgrim's father. You're doing their możli�데... ...